E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma gameplay que não é de praxe aqui no canal, vocês vão até estranhar, talvez alguns ficaram surpresos. Isso mesmo, hoje eu estou trazendo uma gameplay de X1 aqui para o canal. Muitos sabem que não é minha modalidade favorita, eu não gosto de trazer batalhas de esquadrão nem X1. Justamente porque geralmente não tem muito o que falar, a maioria dos canais coloca uma musiquinha de fundo e deixa rolar. Eu como já sou tagarela, gosto de ficar falando, então por isso que eu estou narrando aqui. E por que eu fiz esse X1 aqui? Simplesmente porque foi um inscrito que pediu, ele me mandou mensagem, ele falou que era um desejo dele fazer X1 comigo e tal. E meu, me senti lisonjeado até porque o moleque me tratou com muito carinho, eu queria até mandar um salve para ele. Que é o Luiz Henrique Ferreira, que até tem meu sobrenome aí, o Ferreira, deve ser até parente. Então, salve Luiz, muito obrigado pela sua consideração. Ele me mandou mensagem, falou, pô, Herdep, sou seu fã, mano, realiza meu sonho aí, faz um X1 comigo. E eu falei, não, beleza, vamos lá. Geralmente eu gosto de fazer X1, mas com amigos e tal, até porque, cara, eu não tenho muito o que provar para ninguém. Todo mundo sabe das minhas qualidades, meus pontos negativos. Eu sou youtuber, eu sou um livro aberto. E muitos querem ficar fazendo X1 comigo para se ganhar, me levar como troféu, mano. Em nenhum momento eu falo que eu sou prozeira da MC5, eu nunca falei isso. Pega todos os meus vídeos, não tem um vídeo eu falando isso. Tem inscrito que fala que eu jogo bem, tem inscrito que fala que eu jogo mal. Cara, eu simplesmente jogo para mim e jogo para trazer conteúdo para vocês. Eu não penso em ser o melhor, não penso em ser o primeiro. Eu não tenho esses pensamentos, então isso me distingue realmente. E tem muita gente que, meu, não consegue, sabe, levar isso em consideração. O pessoal fala, não, para mim tem que... O moleque é youtuber e se ele perder uma partidinha ele é noob e que não sei o quê. Então eu estou fazendo esse X1 para provar que também não é assim. O menino jogou bem, o Luiz, ele é level 116, se eu não me engano. Jogou bem e tal. Mas assim, que nem eu falei, eu gosto de fazer X1, mas com amigos. Porque não é minha praia e tal. Então, mano, não adianta ficar pedindo nos comentários X1 comigo. Até porque se eu for fazer X1 com todo mundo que vem pedir, sinceramente, eu vou gastar um baita tempo aqui fazendo X1, cara. Põe uns 30 dias aí, 24 horas por dia. Todo mundo quer fazer X1 com youtuber. Todo mundo quer fazer X1 com CPT, com Eloy, com Killer, com Venem, com sem nome. Isso é natural, porque quando você é youtuber, você fica em evidência, né? Então, esse é o preço que a gente paga. E assim, o pessoal acha que eu tenho que ser muito bom sempre. Cara, todo mundo tem altos e baixos, entendeu? Principalmente youtuber. Cara, eu não sou bom sempre e eu não sou ruim sempre, entendeu? Então, não ache porque, ah, no meu canal só tem vídeo de eu ganhando, que eu só ganho. Não. Você pode muito bem gravar 30 vídeos e ganhar um. E você falar, não, esse um eu vou levar pro canal. E acaba ficando com aquela imagem de invencível. Por isso que muita gente questiona, né? Youtubers e tal. Quer X1, quer provar superioridade, quer ver se é isso mesmo. Porque, justamente, mas cara, eu não vou ficar postando vídeo que eu tô perdendo. Tô meio lambada, vou postar. Não dá, né, cara? Não é o intuito de fazer vídeo e postar minhas derrotas. Pensou, vou fazer um canal derrotas do Wardep. Não, né? Então, tem que levar, tem que ter essa coerência, entendeu? E tem muita gente que, infelizmente, não tem coerência. Porque, infelizmente, é moleque e tal. Mas, enfim, a X1 tá acabando aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí pra fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho pra receber delivery e todas as notificações. E tamo junto. Até a próxima. Falou. Fui. Piu. A A A A A A A A B A A A A V A A A V A A V A A V A A V A A V A A V A V A A V A V A A V A V A V A A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A